Hoje é dia da coluna do pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda. Ele destaca o Dia do Agricultor, que vai ser comemorado no dia 28 de julho, e a agricultura brasileira, que hoje é muito mais tecnológica, produtiva e eficiente. Vamos ver. Olá, dia 28 de julho é o Dia do Agricultor. Realmente, os agricultores e as agricultoras no Brasil, que são mais de 6 milhões, merecem mesmo essa homenagem. São eles que nos alimentam, são eles que nos vestem com as fibras que produzem, e são eles também que produzem a energia para os nossos veículos, o etanol, o biodiesel, além de ter uma importância econômica enorme, tanto pelos empregos que a agricultura continua criando, como pelo seu papel cada vez maior na nossa economia. Esse Dia do Agricultor tem a ver com o D. Pedro II. é que em 28 de julho de 1860, D. Pedro II criou pela primeira vez o que é hoje o Ministério da Agricultura. 100 anos depois, Juscelino Kubitschek, no 28 de julho de 1960, aproveitou para transformar essa data também no Dia do Agricultor. Será que esse dia vai ser lembrado no Brasil? Era para os brasileiros ficarem de joelho, agradecendo os produtores rurais por tudo o que eles fazem. Porque além de toda essa importância social e econômica, os produtores preservam mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de vegetação nativa dentro dos seus imóveis rurais. A Embrapa Territorial fez uma avaliação. Essas terras que eles compraram e não usam, porque tem que preservar, tendo a legislação ambiental, equivale a um patrimônio superior a 2 trilhões de reais. Quem no Brasil economiza, coloca a favor do meio ambiente, mais de 2 trilhões de reais? Só o produtor rural. Infelizmente, não são conhecidos nem reconhecidos por isso. Quem paga os produtores por isso? Quem os recompensa por isso? O Dia do Agricultor é uma boa ocasião para se pensar nisso, conhecer e reconhecer a contribuição do produtor rural.